E aí E aí Pode colocar que nem está no topo. Cheguei. Olha essa aí. Olha aí. Vem feio. Eu não deixei para trabalhar na serão. Eu que li. Vem feio. Ficou da hora gente. Olha. Ficou beleza. Canaleta com treliça dentro. Uma semana curando. Hoje eu cheguei na obra. Não tem como andar porque eu sou um equilibrista. Eu andava aqui em cima. Ficou finilo. Olha lá. Isso significa que se ele cair no chão. Ele vai cair de pé em cima da areia né. Mas está seguro graças a Deus.